E a Noite dos Importados, além de produtos, oferece serviços pra você. Agora a gente vai falar da Oliveira, que é uma empresa que já trabalha há 12 anos no ramo de seguros e tem todo tipo de seguro. E o que a gente vai falar é de seguro de carro importado, que muita gente pensa que é mais caro do que carro nacional, mas é engano. É mais barato. Agora você vai encontrar aqui promoção até o dia 30, que é numa segunda-feira, não é isso, Daniel? Promoção pra você que vai fazer o seguro do seu carro importado e que já estava pensando nisso, estava na dúvida, onde é que eu vou fazer um seguro? Olha só a dica. Bom, você vai fazer o seguro de carro de passeio, vai pagar um preço muito bom e pode dividir em quatro vezes fixas. Vamos dar o exemplo de um Corolla, por exemplo. Corolla de R$ 27.500, de R$ 3.300, ele vai sair por R$ 1.337. Esse preço, R$ 1.337 à vista, ou então pode ser em quatro vezes de quanto? A primeira de R$ 3.64 e 3 de R$ 3.54 fixa. Então olha só que vantagem, gente. Preço muito bom. Agora vamos pra um carro mais caro. Um Audi 100, por exemplo. Um Audi 100 no valor de R$ 54.000, de R$ 6.300, ele vai custar à vista R$ 2.440, a primeira de R$ 6.58 e mais 3 de R$ 6.48. Então dois R$ 4.440 à vista e mais quatro. Uma de R$ 6.58 e outras 3 de R$ 6.48. Fixa, gente. Preço muito bom que a Oliveira Corretora de Seguros está fazendo. Isso inclui o seguro total do carro. Incêndio, roubo, colisão em terceiros, pode levar em oficina concessionária, tem guincho, tem um monte de serviços. Tem uma série de vantagens e outra coisa, hein? Os serviços que eles fazem pra você. Você tá na sua casa, confortavelmente, liga pra Oliveira Corretora de Seguros, vão mandar um boy com toda a documentação, trazem, fazem todo esse trajeto, né? Não precisa sair da sua casa pra fazer o seguro do seu carro importado. São essas as vantagens que a Oliveira oferece. Agora tem mais uma coisa, hein? Se você conhecer alguém que gostaria de trabalhar aqui na Oliveira Corretora de Seguros, eles estão requisitando um pessoal pra trabalhar no setor de vendas. Isso, no setor de vendas. Qual o telefone pra entrar em contato? 225-0644. Agora eu queria dar mais uma passada também. Quem fizer essa promoção de seguro até o dia 30? Isso, vai ganhar um seguro de acidentes pessoais de R$ 30 mil por morte e invalidez durante seis meses. Então, no valor de R$ 30 mil por morte e invalidez, você ganha um seguro pessoal fazendo o seguro do seu carro importado aqui na Oliveira Corretora de Seguros. O preço muito bom, nós já mostramos, já provamos que o valor é bem menor do que você imaginava e agora só falta você entrar em contato com eles, tá? Promoção até segunda, dia 30. Segunda a sexta, horário de funcionamento é das 8 da manhã até as 6 da tarde. Sábado e domingo vocês não abrem aqui. É a Avenida Senador Queiroz, 605, fica no sexto andar, no conjunto 607. Toda assessoria, uma companhia de primeira linha, dando tudo de melhor pra você. Carro importado, seu seguro, você pode fazer aqui na Oliveira. Parabéns, Daniel, é isso aí. E aí